Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre a sistemática e a taxonomia, mais especificamente a taxonomia de Lineu. Mas assim, vamos por parte, porque tem muita gente que pensa que sistemática é a mesma coisa que taxonomia, e não é. Porque assim, quando você trabalha com sistemática, a danada da sistemática nada mais é do que a parte da biologia que estuda a biodiversidade do planeta. Lembra que quando você pega esse termo biodiversidade, esse prefixo bio aqui, vida, diversidade, variedade. Então quando eu tô trabalhando a biodiversidade do planeta, eu tô trabalhando a variedade de seres vivos do planeta. Agora, ei, é variedade dos seres vivos. Qualquer ser vivo pode ser tanto do mundo microscópico como do mundo macroscópico, tá? Porque eu sei que a gente tem uma tendência de quando a gente fala de biodiversidade, a gente lembra logo de animal, ou lembra logo dos animais. Mas lembrem que nesse caso aqui é você estudar qualquer ser vivo. A partir do momento que você estuda a variedade dos seres vivos, você tá estudando sistemática. Porém, quando você vai classificar essa biodiversidade, aí você começa a estudar a taxonomia. Então a taxonomia, ela nada mais é do que o estudo, do que a classificação dessa biodiversidade. Aí você pode tá dizendo assim, ah Andrei, e por que tu botou aí taxonomia de Lineu? Ei, Lineu, que é esse bonitão aqui, olha pra esse bonitão aqui. Vê como esse cara é bonito. Tá vendo? Pronto. Esse bonitão aqui, chamado de Lineu, ele é o responsável, foi ele que criou as regras de taxonomia que a gente segue até hoje. E quando a gente trabalha com essas regras de Lineu, quando a gente trabalha com essas regras taxonômicas que a gente segue até hoje, a gente vai trabalhar com duas coisas. A gente vai trabalhar com um sistema binominal, aí vai pra cá, sistema binominal. Prefixo bi, dois. Nominal, nome, palavra. Quando eu falo sistema binominal, é um sistema formado por duas palavras. Você pode dizer assim, Andrei, mas por que um sistema formado por duas palavras? Porque é esse sistema binominal aqui que foi responsável em determinar a formação da nomenclatura científica dos seres vivos. Porque o que é que acontece? Antes desse sistema aqui, antes do sistema binominal, o danado do ser vivo, ele podia apresentar vários nomes em vários lugares diferentes. Ou seja, imagina que você tem um animal que aqui no Brasil você conhece como cachorro. Aí chega na Argentina, tu chama ele de canguru. Tu chega na África, chama ele de tubarão. Ou seja, nomes totalmente diferentes pra o mesmo animal. Aí isso, pra quem estuda, tava se tornando uma coisa muito trabalhosa. Tava gerando muita dificuldade. Porque assim, não é que um ser vivo possa ter nomes vulgares. Pode ter lá os seus nomes vulgares. Pode ter. Mas tem que ter um nome científico. Tinha que apresentar um nome científico pra que você consiga identificar aquele ser vivo em qualquer parte do planeta. Aí o sistema que foi usado pra isso aí, o sistema que foi criado e a gente usa até hoje, é o sistema binominal. Porque o que que acontece? O Lineiro disse assim, olha, todo nome científico, ele tem que apresentar duas palavras. Agora, deixa eu logo te dizer um segredo, pra depois te anotar no caderno. Presta atenção. Esse termo palavra na taxonomia, ele vai ser trocado por epíteto. Ó, vou repetir. Epíteto. Em vez de eu falar palavra, duas palavras, eu vou dizer dois epítetos. Beleza? Aí o que que acontece? Todo nome científico tem que ter dois epítetos. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Canes familiares. Pra quem não lembra ou pra quem não sabe, o canes familiares é o nome do cachorro. O cachorro que a gente pode ter na nossa casa, o nome científico dele é canes familiares. Ou seja, apresenta, ó, duas palavras, dois epítetos. Aí o que que eu preciso que vocês não esqueçam? Ó, o primeiro epíteto, a gente vai chamar de epíteto genérico. Palavra genérica. Porque ele corresponde, ó, o gênero do animal. O gênero. E deixa eu te dar uma dica. Toda vez que você for escrever o gênero, a inicial é maiúscula, como tá aqui. A inicial tem que ser maiúscula. A segunda palavra do nome científico, o segundo epíteto, a gente vai chamar de epíteto específico. Ou palavra específica, porque, ó, ela determina a espécie do animal. Espécie do ser vivo. E assim, a espécie tem que ter inicial minúscula. Tem que ter inicial minúscula. Não pode escrever com a inicial maiúscula. Toda nomenclatura, toda nomenclatura científica, quando você vai escrever, a primeira palavra que corresponde ao gênero, a inicial é maiúscula. E a segunda palavra, que corresponde à espécie do ser vivo, a inicial vai ser minúscula, tá? E um detalhe, toda vez que você escreve o nome científico, você tem que destacar ele no texto. Como aqui ele tá manuscrito, ó, aí eu destaquei ele, ó, com essa linhazinha aí. Eu sublinhei ele, tá? Tem que destacar o nome científico do texto, beleza? Aí o que que acontece? O danado do cachorro, você pode dar vários nomes, o nome que você quiser. Agora, em qualquer parte do planeta que você apresentar esse nome, canes familiares, todo mundo vai identificar que é o cachorro, beleza? Aí assim, com isso, Lineu terminou esse problema. E vocês há de concordar comigo que assim, quando ele criou o sistema binominal, automaticamente ele já criou as duas primeiras categorias da taxonomia, gênero e espécie. Quando ele viu que essas categorias deram muito certo, ele disse, não, vamos criar mais categorias pra melhorar ainda a classificação do sistema binominal. Aí sabe o que que ele fez? Ó, ele criou as categorias taxonômicas, ei, ou taxons. Categorias taxonômicas, ou taxons. Aí o que que acontece? Essas categorias taxonômicas, ou taxons, elas foram criadas pra aperfeiçoar, pra melhorar ainda o sistema binominal, pra melhorar a classificação dos seres. Aí o que que acontece? Vocês não podem esquecer da sequência. A sequência é assim, ó, olha pra cá. Eu vou ter, preste atenção, primeira categoria, o reino, depois do reino, filo, depois do filo, classe, depois da classe, ordem, depois da ordem, família, depois da família, gênero, e depois do gênero, a espécie, ei. Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, ei. De reino pra espécie, você vai dizer que é uma sequência decrescente. Ah, Andrei, por que é uma sequência decrescente? Porque vai dar a classificação mais genérica, vai dar a classificação mais geral, até a classificação mais específica, que é a espécie decrescente, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí tu quer uma dica? Toda vez que tu quiser lembrar dessa sequência, é só tu lembrar assim, ó, reficofage. Lembra dessa palavra, reficofage. Quando você escrever aí no caderno reficofage, tu vai ver, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tu já bota na sequência. Aí quer outra dica? Se você fizer essa sequência subindo, se você fizer essa sequência de maneira crescente, ó, preste atenção, da parte mais específica pra parte mais genérica, você consegue dar a definição de todas as categorias. Por exemplo, olha pra mim. Subindo agora, viu? Ó, um conjunto de espécies forma um gênero. Um conjunto de gênero forma uma família. Ei, um conjunto de famílias forma uma ordem. Um conjunto de ordem forma uma classe. Um conjunto de classe forma um filo. Um conjunto de filo forma um reino. Se você faz subindo, você consegue achar a definição de todas as categorias. Porque sempre uma categoria é um conjunto da outra categoria. E outro segredo, viu? Ei, olha pra mim. Tá vendo essa categoria aqui, filo? Essa categoria filo, ela pode ser chamada de filo ou divisão. Filo ou divisão. Ah, André, e por que eu posso chamá-la de duas coisas? Porque vai ser assim. Ei, menino, olha pra mim. Menina, presta atenção. Filo, tu só usa pra animal. Divisão, tu só usa pra vegetal. Por exemplo, quando você quer classificar um animal e você tá vendo um filo animal, aí você diz, é um filo animal. Não pode dizer divisão animal. Mas quando você tá trabalhando com uma plantinha, você não pode dizer assim, não, André, eu tô estudando um filo de planta. Não, não existe filo de planta. Existe divisão de planta. Mas é a mesma categoria. Tá na mesma posição taxonômica. Tranquilo? Aí assim, resumindo. Pegou a sistemática, é estudar biodiversidade. Pegou taxonomia, é classificar essa biodiversidade, tá? E eu sei que você fica muito agoniado pra copiar esse quadro lindo aqui. Então, ei, é hora da foto pra tu copiar isso aqui, tá? Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti